E aí, galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Noelen. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo de especial de Natal. E hoje eu trouxe o Max e o Juki para gravar aqui com a gente. Uau, e aí, minha pô, minha pava? E aí, galera, beleza? Então, galera, a gente vai jogar duas partidinhas aqui de um minigay que é muito... Minigay. Minigay. O cara fala o minigay. Minigay, mano. Galera, um minigame que é muito legal aqui. E é de, tipo, roubar uns presentes. Então, eu espero que vocês gostem. E caso vocês gostem, galera, já deixa o like aí para apoiar e ativa o sininho do canal também. Além de se inscrever no canal meu, do Juki e do Max, que vai estar todo mundo aqui na descrição. Beleza, galera? Então, vamos começar a primeira partida logo? Beleza, pessoal, já começamos a primeira partida e olha só que legal. Pelo visto, a gente está aqui no mapa e a gente tem que sair roubando os bagulhos. Aqui, pelo visto, vai ter um presente nessa casa. Se eu estou certo, né, galera? Então, beleza. Eu já conheço um pouquinho o mapa aqui, então a gente já vem... Eu encontrei um presente. Nossa, na cara, assim. Já peguei um também. Já pegou um aí? Nossa, está em terceiro lugar, velho. Eu não achei nem como entrar na casa aqui, boa. Ó, ó, ó quem está em primeiro, em terceiro. Nossa, estou em terceiro ainda? O cara está pegando muito. É, tem uma porta de ferro, velho. É, se estiver aberto, a gente entra. Se não tiver, não tem como abrir, não. Achei uma casinha aqui. Vamos lá, gente. Puta, mano. Não, velho. Não, velho, o cara já subiu na casa, mano. Vou para outro canto aqui, mano. Nossa, eu estou achando bastante. Eu acho que o meu som está meio alto. Nossa, velho. Dessa vez eu não estou pegando nada. Pois é. O Max, quando ele está gravando, ele não pega nada. Agora, quando ele não está, rapaz... Nossa, velho. Aqui. Ele vira um mito do jogo. Um, dois, três. Achei três de uma vez. Nossa, eu saí do pódio. Galera, eu saí do pódio. Quatro. Nossa. Max, sai. Sai daqui. Não, deixa eu pegar. Ah, eu mal entrei aqui. Aí, pô, o cara está pegando tudo. Aí, quando eu vejo, é o Max. Aqui, o que? Eu peguei. Não, velho. Eu não vi, cara. Quando eu vi, você subiu. Não, não, não. Não, não. Não tem isso, não. Aqui, aqui, aqui. Peguei. Nossa. Eu estou disputando. Max, eu vou subir antes. Olha, tinha dois aqui na portinha, você não abriu. Tinha dois ali na portinha, você não abriu. Eu peguei. Você não abriu, meu colega. É nosso. Eu já saí do prontem casa. Deixa eu ver aqui. Olha, olha. Você não subiu aqui também? Tem dois. Dois. Não, só um. É, tem dois. Tem dois mesmo. Velho, só que não tem como ficar no pódio. A galera está muito boa. Não sei quanto você pega. Isso, é frenética, velho. Então. Eu só peguei seis. Eu peguei... Eu não sei. Onde é que veio? Eu peguei onze. Ali, ó. Onze. É gift stolen? Eu também. É, eu peguei onze. Você viu que o cara é bom, né? Tá a última vez que eu tive 14 também, caraca. Caraca, quando eu não conheço o mapa, é embaçado, velho. É embaçado, velho. Vamos lá. Tem aquela versátil de principiante que eu tive, mas... Então. Agora, mano. Eu só sei um presente até agora. Nossa, eu estou numa casa aqui, velho, que os caras já raparam tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu achei outro, mas eu não vou conseguir pegar, não. Tá muito alto. E... Vou pra outra casa, mano. Velho, foi muito engraçado. O cara mó pegando os presentes lá. Pô, vou roubar tudo. Aí, quando eu vejo, é um Max. Esse, cara. É engraçado, pô. Eu não vi seu nome. Só que aí, quando eu cheguei lá, eu vi... Eu vi um cara tentando pegar e falar. Aí, você falando. Ó, achei mais um. Aí, pô, deve ser ele. Aí, quando eu fui ver... Ah, não, velho. Aqui, achei um. Ah, moleque. Mas eu estou achando vários agora. Pô, sim, mano. Tem sexto, mano. Nossa, é 100 segundos. Ah, essa casa é porque eu já vi. Não. Nossa, mano. Eu peguei vários presentes agora. Você está maluco. Vou olhar aqui no mapa. Vou lá pra baixo. Vou lá pra baixo. Era pra ter presente aqui no meio, né? Também, tipo assim, embaixo do poste. Essas coisas. Pois é, velho. E nas árvores tem alguma árvore que não tem. É muito radical isso aqui, sério. Pô, peguei... Ah, estou em sexto, pelo menos. Ah, estou em sete. Eu estou em quinto. Ó, ó, fechou. Ah, moleque. Passei o Marcos. Cinco, seis, sete. Eu tenho que achar o outro, meu Deus. Sobe. Vou achar, mano. Vou achar mais. Não vai, não vai. Ali, achei um. Vocês estão com quantos? Vocês estão com quantos, é, negócio? Eu estou com um sete de roubar. Ô, Ju, que tudo bom? Ô, Ju, que tudo bom? Ô, Ju, que tudo bom? Ah, tem como dar... Essas bolinhas servem pra atorduar o cara. Se eu soubesse, eu já tinha atacado um monte no Max. Nossa. Mas, beleza, galera. Terminou a minha primeira partida. Eu fiquei em quinto. O Max ficou em sete. E o Ju que em sexto, né? Então, galera, a gente vai entrar em outra partida aqui. E, mano, essa aqui é nós três no pódio, beleza? Beleza, galera. Começamos mais uma partida aqui. A gente já está correndo. Tem uns caras tudo... Vamos pro meu lado que eu aqui. Mas, beleza, pessoal. Vamos aqui, bolado. Já estou em primeiro, moleque. Ô, Ju, que você para com isso aí, velho. Na moral, pode parar. Pode parar. Não tem que parar nada, mano. Não tem que saber assim. Eu acho que as casas, elas variam, velho. Elas variam se, tipo assim, está aberta ou fechada com as portas. Tem partida que tem algumas que estão... Não são as mesmas que estão fechadas, beleza? Entendeu? É, mas as que estão fechadas, dá pra fazer parkour. O que que é isso aqui que está preto? O negócio está preto aqui. Eu estou em primeiro. Meu Deus, velho. Eu não posso terminar em, sei lá, o último. Pra que que eu vou falar que eu queria a gente no pódio, né, velho? É porque minha posição cai. O que eu lembro? O quinto, velho. Deus queira que caia mesmo. O que é isso aqui? Não, tá... Você para com isso aí, velho. Não, pode parar. Que é isso aí? Fuga, bloco. Fuga, bloco. Eu tenho que subir aqui. Ah, eu ia, eu ia. Ah, o cara está atacando aqui em bola em mim, mano. Que isso, velho. Eu acho que eu estou na mesma casa que você. Eu estou em terceiro, velho. GG, mano. Eu estou em primeiro ainda. Nossa, sei lá. Ah, Max. Tá desolando, né, Max? Que isso? Seu... Não, não. Ah, você... Max, você pegou o presente na árvore aqui? Peguei todos embaixo. Mano, eu já peguei 12 presentes. 13. Nossa. Ali, achei um. 14. Não! Quase que eu pego esse. Ah, não. Eu estou em quarto. 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 Nossa, mano. O cara está me atuando, velho. Sou eu. O cara teve muito sod, velho. 17, 18. Caralho. Ah, não, Ju, que que é isso aí? Que que é isso aí, Ju, que... Nossa. Max, você para de correr que eu estou tentando te acertar a bolinha. Eu estou em oitavo, Max. Eu não posso... Ah, não, mano. Ah, não. Que isso? Eu estou em oitavo. A gente vai ganhar, né, velho? Não, não tem esse negócio junto da gente. Não, rapaz. Ah, estou doado, velho. Não. Cadê o Max? O Max já meteu o pé dessa casa? Já, já saí. Ah, eu estou te procurando para te atordoar. É. Eu não sei se eu ia ficar bonito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que com 19,00, é presente, eu fui primeiro para o Everett aqui, mano? Ah, caralho. Tem um cara que passou. Não, o cara... Olha, não é um guiadinho. Vem cá. Volta aqui, vai. Ah, é o Juki ali. Um minuto, um minuto. Eu vou caçar o Juki. Não, porque tem primeiro, mano. O Juki está bem suado. Ah, o cara passou, mano. Ah, o louco, Juki. Eu vou te caçar só para você não ficar no rank, tá? Nossa, não. Fica muito difícil de achar, velho. Aqui tem muito presente. GG, fui para a sétima. Finalmente encontrei algum presente. Eu estou em segundo. Vai, gente. Achei outro. Ninguém veio nessa casa. Graças a Deus. Sétimo. Estou em sétimo. Agora eu comecei a achar. Agora você acha assim, você não para mais. Meu amigo. Achei outro. Estou em quarto. Estou em quarto. Estou em quarto, meu amigo. Estou em terceiro para ficar comigo. Nossa, estou em quinto, velho. Não, eu quero dar mais um presente, por favor. Achei, achei. Agora mais um. Nossa, mano. Eu pensei que eu ia ficar. Que louco. Caraca, velho. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo fica por aqui. Eu espero de coração que todo mundo tenha gostado. Cara, e caso você tenha gostado, mano. Chapuleta esse like. Vamos deixar muito like aí. Peraí, gente. Gente, gente. Tem um negócio aí embaixo. No YouTube que se chama like. Você clica nele, mano. Nossa, velho. Que sujeito, cara. Eu pensei que ele ia falar bem assim. Pô, galera. Vou ter que sair. Galera, se esse vídeo tiver muito like. Eu volto com o Max e com o Juque. Pra gente estar jogando mais um vídeo aqui. Trazendo um especial de ano novo. Quem sabe? Não sei. Então tá. Quem vai dizer é vocês. Então se inscreve no canal dos dois. Que também tá na descrição. Me segue lá nas redes sociais. Que vai estar aqui na descrição. Galera. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma